Música Funcional, novo e moderno. Esse é o novo refeitório da Diana Bioenergia para os colaboradores. Um espaço idealizado pela acionista e conselheira doutora Renata Junqueira. Vem comigo que a gente vai conferir de perto. Nós construímos um novo refeitório porque a gente precisava adequar o espaço. Fazer um aumento do atendimento. Mas, além disso, a gente aproveitou essa necessidade com o sonho que a gente tinha de agregar esse espaço, que é o espaço da refeição, que é o espaço tão importante que é para o bem-estar, para a saúde, para fazer uma coisa que tivesse essa questão do acolhimento, que fosse bonita e que trouxesse esse alto astral e essa coisa de integrar também todos no mesmo espaço. Bom, nesse nosso novo layout ficou muito bem funcional. Nós conseguimos dividir a parte de preparo de saladas, sobremesas, o preparo de carnes, assim como também nós temos separado a parte de higienização de utensílios, que é onde acontece o descarte, o que tornou bem mais funcional, tanto para os nossos funcionários quanto para os colaboradores. Então, nós temos o forno combinado, que aumentou a nossa produtividade e também a agilidade no preparo das refeições. E também uma das vantagens que nós encontramos foi que a gente conseguiu diminuir a fritura da alimentação e a gente consegue oferecer para os nossos colaboradores refeições mais saudáveis. As instalações que nos foram oferecidas são de primeira qualidade, tanto o ambiente em si é amplo, é confortável. Então, o nosso maior ganho foi com relação à parte estrutural. Isso daí vem para agregar, para unir cada vez mais a família Diana. Então, hoje aqui a gente tem pessoal da área administrativa, pessoal da área operacional industrial, automotiva, agrícola. Então, está todo mundo junto. Bom, essa questão do bem-estar do colaborador é um objetivo que a gente tem, assim, com comprometimento muito grande. Tanto é que a qualidade da refeição da Diana já é uma coisa, assim, que tem a fama que a comida aqui da Diana é muito gostosa. Então, foi um dos pontos que a gente nunca quis abrir mão e não quis terceirizar. E também a gente está agora com o projeto novo, que é o projeto do quiosque, já foi aprovado, que também é uma continuação disso, entendeu? Também de proporcionar esse bem-estar. Não esqueça de inscrever-se e ativar o sino. Sua avaliação e comentário são muito importantes para nós. Agora na tela, você pode clicar em outros dois vídeos que sugerimos para você. Nos vemos lá!